Olá e bem-vindos ao podcast dos Ultramaneiros, eu sou seu anfitrião Luca Vendermel, meus amigos me chamam de Yoda, eu estou aqui com o Zaki. Hoje é um grande dia, olá todo mundo, bom dia, boa tarde, e o senhor genérico. Olá a todos, e hoje nós falaremos da melhor coisa que tem, robozões. Sim, sim, hoje nós vamos falar sobre os Cavaleiros Imperiais, para o nosso 16º episódio. E antes de começar, pedimos que se você gostar do canal, quiser mais episódios, dá um like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum episódio futuro. Se você estiver ouvindo em uma outra plataforma, dá uma passada no nosso canal do YouTube, o link vai estar na descrição. Bem, Cavaleiros Imperiais, hoje é um episódio de uma facção muito pouco falada sobre, mas também porque eles têm até menos lore do que os Chirinits, então não tem muita coisa. É aquilo, né? É apenas grande parte do plano da mídia de ignorar qualquer coisa que tenha robôs gigantes, né? Pois é. Com a constantemente varrer para debaixo do tapete. É isso aí, é um preconceito com os robozões. É? Mas o preconceito... O que os robozões fizeram de mal para a humanidade? Eles... Eu ia mencionar o Codex Tau que saiu. Que tá saindo. Que eles buffaram os Tau no nível ridículo. As Railgun dos tanques deles. Facilmente estão agora umas das armas mais OP do jogo. É aquilo, os caras tiraram as Railguns e deram os canhões de satélite do Gundam X, né? Agora eles atiram se eles limpam uma área do mapa. Basicamente. Não tem ideia. Cara, um tiro de uma Railgun deixa um Lemon Rush com menos da metade da vida tranquilo. Sim. Nossa. Agora com esse novo... É o Beam Rifle. Você atira com a Railgun, você só vê o... Pchum, pchum dos benefícios de energia de Gundam. E existe um upgrade, existe uma arma. Não lembro se é upgrade, se é uma arma nativa. Que ela é tipo um Bingham. Que tu escolhe um ponto pra atirar. E tudo que tiver no caminho vai também receber o tiro. Ah, é o famoso... É o famoso carreto, né? Vai levando tudo de uma vez. Uhum. É um tirão de energia, sim. É um Kamehameha, cara. Tu escolhe um inimigo e tudo que tiver no caminho vai também. É o canhão de satélite. É o canhão de satélite. Sim. Mas então, vamos voltar aos Imperial Knights, senão eles vão ficar com ciúme da gente estar falando dos robôs de tal aqui. Vamos lá. Sim. Bem. Os Imperial Knights. Cara, os Imperial Knights são, como eu falei, uma facção com pouca história, mas conceitos muito interessantes. Então, pensa assim. Quando eu falo cavaleiros, que são os Knights, eu falo cavaleiros. A gente tá falando do negócio mais medieval que tem em Warhammer. A única coisa que impede eles de serem cavaleiros é que não existem cavalos grandes o suficiente pra aguentar um tibúrcio desse tamanho, né? Só isso. Mas o cavalo é o robô. Exatamente. Então, eles não são os Imperial Knights, eles são os Imperial Horses. Seria o termo mais adequado, com certeza. Mas então, prossega. Tem um termo de satélites que são centaurs? Ou são minotaurs? Minotaurs, tem uns minotaurs. É, isso mesmo. Bom, de qualquer forma. Vamos começar aqui com... Eu tenho duas falas que eu não consegui me decidir qual era o melhor. Então, eu acho que eu vou falar as duas. Fala uma e eu falo outra. Beleza. Ok, eu vou falar a segunda. Você pode falar a primeira, Zack? Claro. Vamos lá. Tem que preparar pra fazer essa voz. Que tem que ser uma voz gloriosa. Vamos lá. Ele deve ser humilde de coração, forte, ser selvagem na guerra, leal ao lar e seguir os feitos de glória. Ele deve manter a honra com todos, banir a covardia dos seus atos e não envergonhar sua casa. Ele deve servir o Imperador e defender o Império. Assim deve um cavaleiro governar a si mesmo. O dever da cavalaria. Aquitainus Mallory Cadmus. M31. É isso aí. Os... E agora a minha fala. As forças das trevas que assolam a humanidade nunca cessarão o seu ataque. E eu também não. Os traidores, os hereges, os alienígenas. Eles começaram essa luta. Mas seremos nós que a terminaremos. O Imperador não espera menos. Nossos inimigos usam o terror e a crueldade como suas armas, pensando que podem nos intimidar até a submissão. Eu carrego uma manopla esmagadora e um laser enorme e nunca vou me submeter. Se eu fosse um apostador, meu senhor, sei onde colocaria minha moeda. Sir Hector, the Chainbreaker. O Sir Hector é um dos personagens mais legais dos cavaleiros. Mas nós temos muitos, muitos personagens que... Eles são... Eles são freeblades. Que são essencialmente cavaleiros que abandonam a casa deles ou são exilados. Ou a casa deles é destruída. Então eles andam sozinhos. Eles basicamente são... É, eu quero falar. Na cultura japonesa eles seriam ronins. Que são samurais sem mestre. É, porque assim, os cavaleiros, eles são de casas nobres. Assim, contar a história deles. É, no fim das contas dá pra fazer vários paralelos com o que foram os cavaleiros na época da Idade Média, né? Quilos de nobres... É a coisa mais Idade Média que tem o Warhammer. Não tem como explicar mais do que isso. Assim, começou assim. Lá na Era da Tecnologia, quando a humanidade tava toda apelona e fodida E tava assim, nível mais avançado que Star Trek de tecnologia. Eles tinham certas frotas que iam muito longe pra colonizar. Tipo, 20 anos de viagem pra colonizar. E quando eles chegavam lá, a nave era canibalizada. Eles tiravam a nave, usavam tudo da nave pra fazer a colônia. E eles tinham os STCs, que nós já falamos sobre. Os STCs, sobre os quais nós falamos agora, são os STCs dos Knights. E pra que os Knights serviam nessa época? Eles... A gente falou que o Bane Blade era um tanque batedor na época, na Era da Tecnologia. Que não faz absolutamente nenhum sentido. Mas era. Era um tanque batedor, porque ele era um tanque que tinha um torso e um taco de beisebol gigante, né? Então preparava. E aí o som dele, quando ele ia aparecer, era... Mas também a coisa... A parte mais ridícula é o tanque de 12 metros sem um batedor. Então... Os índios... Estão querendo compensar alguma coisa, né? É inacreditável. O Lemon Rush, aparentemente, era um trator. Os Terminadores, aparentemente, eram armaduras de mineração. Então, assim... Muitas coisas que se usam no Império hoje em dia não foram originalmente feitas como uma arma, como sua funcionária. Os Exterminadores eram armaduras de mineração? Sim. Os Terminators, sim. Os Terminators. Cara, era roupa espacial, não? Cara, dá pra fazer uma linha com o Gundam. Dá pra fazer uma linha com o Gundam. Rapidinho, eu sei que você é desviado do assunto, mas rapidinho. Os Mobile Suits de Gundam, originalmente, eles eram Mobile Workers. Eles eram grandes veículos que você usava pra mineração, transporte de objetos. E aí, Zion desenvolveu eles pra uso militar. Olha só! Uhum. O que eu conhecia da história dos Terminators é que eles eram, tipo, armaduras de mineração espacial. Tipo, ah, vamos para um asteroide. Veste a tua roupa e vai minerar no asteroide. E os Terminators eram pra esse tipo de coisa, assim. É. Pra proteger do espaço e pra proteger contra, né, tretas que podem dar, assim, asteroide e danos e tal. É, tipo isso. Mas, assim, seguindo nessa linha, fala, Genérico. Não, o que eu tinha comentado era isso. Eu achei interessante que eu consegui fazer mais um paralelo entre Gundam e Warhammer, olha só. Warhammer rouba uma coisa assim. Pra alegria minha. Não, eu acho que nem é roubar porque é uma coincidência. Porque, assim, no caso de Gundam, foi discutido no cânone esse papo de começarem como os mobile workers com The Origin, que é tipo de 2006. O mangá, no caso, não o anime. Então, eu não acho que é uma coisa muito de, ah, roubaram um, roubaram o outro. Mas sim que são origens relativamente similares. Que são ferramentas primariamente desenvolvidas pra outros usos que depois foram readaptadas pra uso bélico. É, é um conceito, é um conceito normal. É um conceito popular em ficção. Mas muito interessante. Com certeza, com certeza. Muito interessante. Porque, assim, você olha na era da tecnologia, você pensa, caralho, se isso era um negócio de mineração, o que que eles usavam pra fazer guerra? É do tipo, né? Né. Tipo, a maioria dos lizards... Caraca, se esses bichos que são, se esses bichos que são, tipo, assustadores quando você tá fazendo guerra, os caras usavam pra quebrar pedra, malandro. Imagina quando... Pois é. Pois é. Tipo, os knights, seguindo nessa mesma linha, eles são robôs, eles eram robôs, assim, pra trabalho braçal na colônia. Levantar coisa pesada. Você sabe como eles têm, tipo, eles têm, tipo, uma serra elétrica e um braço e um canhão e um outro? Muitas vezes. Um dos modelos tem uma serra elétrica e um canhão. Porque eles têm muitas variantes, tipo o Lemondress e Bane Blade, eles têm muitas variantes. Tipo, aquelas serras eram pra cortar árvore. O canhão era pra mineração, saca? Mas, assim... Eu usava, tipo, pra derreter minérios e fazer extração, né? Sim, sim. Era um negócio, assim, mais pra ajudar a colônia do que pra qualquer outra coisa. Mas, os humanos daquela época não eram bobos de achar que um robô gigante com um canhão do caralho e uma serra elétrica é inútil como defesa. Então, ele também serviu como defesa. Lembre-se sempre, não é porque uma chave de grifo você usa pra uma... Você não pode bater na cabeça de alguém com ela. Exatamente. O mesmo serve pra motosserras gigantes. É, isso aí. Pra você ter uma ideia, esse papel como defesa dos mundos, das colônias, ele foi crescendo nessa época. E, eventualmente, as pessoas que tinham esses cavaleiros, que eram donos deles, acabaram se tornando casas nobres. Porque eles são pessoas de muita importância pra colônia. E elas foram... O mundo, eventualmente, inteiro, os mundos da colônia, foram dedicados pra essa aristocracia dos cavaleiros. E isso lá na época da tecnologia. Que é, tipo, milênios e milênios atrás. Uma das casas, por exemplo, foi fundada no milênio 25. Pra você ter uma ideia. Então, eles são muito velhos. Muito velhos. Eu imagino a situação, né? Do cara lá, fala assim, olha só eu com meu robozão aqui. Aí, de repente, chega e alguém fala assim, qual é o vosso valor, camponês? Eu, eu tenho esse robozão aqui. Tu és aristocrata agora. Tá bom. É tipo isso. Mas, assim, é claro, foi uma coisa mais lenta, assim. Porque a importância deles foi aumentando cada vez mais. E foi ficando mais evidente o quão era necessário os knights como defesa. Quando o imperador encontrou os mundos e os cavaleiros, durante a Grande Cruzada, muitas das casas se tornaram casas aliadas com o Adeptos Mecânicos. Porque Adeptos Mecânicos, sabe? Eles são meio pirados da cabeça. E eles não podiam se conter vendo um robô gigante daquele tamanho. Eles chegaram assim e falaram, ô, onde que nós podemos comprar o kit de vocês pra montar? E vende gâmpula? É isso? É tipo isso mesmo. É tipo, é porque assim, os cavaleiros, as casas nobres dos cavaleiros, eles são todos, assim, literalmente, assim, realeza. Eles adoram as cerimônias deles, eles adoram os rituais, eles adoram coisas que fazem eles se sentirem pomposos, saca? Tá vendo? É justamente a casa dos robôzão que eles fizeram esses caras babacas. Cara, mas tu não tem noção. É perseguição. É perseguição. Tu não tem noção do quão chato e fresco são os rituais deles. É tipo, é muito exagerado. É muito chato. Muito chato. Cadê a casa de Warhammer, que é uma casa de robô gigante que os caras gostam de jogar sinúquium? Sinúquium. Gostam de jogar cartiagem. Isso aí dá igual a guarda em cartão. Tomar 3D, gente. Cara, compra... Nada te impede de comprar um... Mandar imprimir 3D. Ó, aqui, a gente influenciando pirataria. Compra um Knight 3D e pinta ele, assim, com umas bolas de bilhar. Tipo, umas bolas 8 pegando fogo, assim, na sombreira. Eu vou fazer meu próprio cavaleiro imperial. Muito mais gente fina que você. Fino de prostituta. Mas é o Freeblade. Os Freeblades estão lá pra você fazer o seu próprio. Cara, nas costas dele, naqueles lançamísseis, os mísseis, na verdade, são latinhas de Skol cheias de explosiva. Nossa, e assim, é uma puta da arma. Você está com sede? Eu vou saciar a sua sede. Absolutamente. Oblitera o bar inteiro. Mas, então, sobre as questões cerimoniais dos Imperial Knight. Não, mas, tipo, a cerim... Então, assim, você tem esses caras que eles amam cerimônias, eles amam rituais, e aí você chama caras que adoram mais rituais ainda e vem com mais rituais e mais cerimônias pra eles, que é os adeptos mecânicos. Eles vão se dar muito bem. Porque, assim, tipo, nove de dez das casas dos cavaleiros são aliadas aos mecânicos. Poucas delas são, assim, casas independentes. Porque, assim, ainda tem casas que são independentes, que servem diretamente ao Imperador, mas tem muitas casas que servem aos adeptos mecânicos, que servem ao Imperador. Por isso, Knight é muito comumente visto com adeptos mecânicos. É aquilo, né, cara? Pinta um clima, né? Sim. Tipo, os adeptos mecânicos olham pros Knights, os Knights olham pros mecânicos, eles percebem que os conectores batem. Robôs gigantes. Rola um certo clima, assim, tá? Exatamente. Mas, tipo, assim, as cerimônias, o Zack mencionou, as cerimônias dos Knights são ridiculamente exageradas e desnecessárias. Pra você ter uma ideia, uma das cerimônias deles, se eu não me engano, era uma onde eles juntavam todos os plebeus numa praça pública. Eu acho que eram os plebeus ou os membros da Casa Nobre, eu não lembro muito bem, mas era algo nessa natureza. E eles liam, tipo, todos os feitos de todo mundo na casa, desde que ela foi fundada. Todos os dias. E isso durava, tipo, nove horas pra eles lerem tudo. Era uma coisa absolutamente ridícula. Essa é só uma. Essa é só uma das cerimônias ridículas. Isso me parece o tipo de coisa que Necrons faria. Faria, honestamente. Mas os Necrons têm aquele tema de dinastias e egípcios, sabe? Porque os egípcios, né? Eles são um tipo diferente de nobreza. Necrons têm peças de teatro que duram, tipo, dois, três dias. Eu sei que são peças diferentes, mas eu digo que dá pra fazer uma linha de similaridade pela demora em ritualística, em atividade ritualística, sabe? Tipo, é muito engraçado, porque, tipo, às vezes a guarda se alia com os knights, né? E, assim, é um choque de culturas, porque você tem a guarda, que são os veteranos todos fodidos lá, ficando na lama por, tipo, duas semanas. Duas semanas é pouco ainda, de, tipo, cinco meses. Estão lá, todos fodidos, todos... Com medo de morrer. Ou pedindo pra morrer. E daí vem esse cara aí, assim, com uma roupa brilhante, limpinha, no knight. Ele fala, não se preocupem, eu vim aqui salvar a todos vocês. Tipo, vem os adeptos mecânticos com todos os incensos lá, fazendo as cerimônias de, tipo, duas horas e meia, onde todo mundo tem que ficar olhando pra eles prepararem o knight. Tipo, oh, sim, passem os olhos no knight pra podermos iniciar as... com o combate. Aí só tem a criança falando, mãe, eu posso ir pra casa? É... É terrível. Meu Deus, os rituais, sério. Que gente, cara, assim... Cara, você tem um robôzão, velho. O único ritual que você tinha que ter é botar pra tocar a trilha de Doom Eternal. É. Ou de ultra kill. Ou de ultra kill. Aí, aí, aí são os cavaleiros caóticos. Sim. Existem cavaleiros que traíram o império. E esses são os cavaleiros caóticos. Chaos Knights. Isso na época da heresia. E atualmente também. Os Chaos Knights, eles... eram... eram... casas que se voltaram contra o imperador durante a heresia e geraram sua lealdade ao Horus. E muitas delas ainda existem hoje. Mas eles vamos falar. Hoje em dia eles... Não, não. Fala. Falaremos. É que hoje em dia eles estão, tipo, fundidos de maneiras terríveis com as máquinas e distorcidos. e com muitos espinhos também. Espinhos. Como desesperar. É. Quando você fala Chaos, você tem que pensar em espinhos. Todos os veículos deles. Qual é... Qual é a diferença de um cavaleiro caótico pro cavaleiro do império? Espinhos. E correntes. E uma coisa legal é que esses espinhos, eles não são artificiais. Eles literalmente saem do Knight por causa da... da distorção caótica. Em Warhammer, quanto mais você interage com o Chaos e com o Warp, mais distorcido e mutado e... assim, sua aparência fica. E... você fica menos humano cada... quanto mais você interage com... 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 o Chaos. assim, os... a gente falou sobre os espíritos da máquina no episódio do Adeptos Mecânicos. E... os Knights não são diferentes. Eles também têm espíritos de máquina. Mas o espírito da máquina tem que entender que ele é uma... ele é uma ideia de inteligência artificial. Mas de uma maneira leve. É complicado. Não existe um consenso exato do que é um espírito. É uma inteligência artificial, mas é uma inteligência artificial o suficiente... é... fraca o suficiente pra que não suspeitem. Então é uma inteligência artificial que você pode varrer embaixo do tapete. Sim. Na minha... no meu Red Cannon... no... meu Red Cannon, tá? Só pra dizer que não é canônica. Tipo, o que eu, Zé, que acredito. Os espíritos de máquina nada mais são do que programas. Tipo, programas de computador. É tipo, o sistema operacional do Knight é o espírito de máquina dele. Então, tipo, o ritual de... tipo... o ritual de acordar o espírito de máquina nada mais é do que o protocolo de iniciação do sistema operacional daquela máquina. Então, você está me dizendo que toda vez que o espírito de máquina ativa, a gente ouve... pam, 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 pam... ou então, quando desliga o Knight tem o... eu não consigo empatizar com esse meme porque eu substituí a musiquinha de iniciação do meu Windows pelo... bruh... imagina um titã, um imperator, aqueles titãs que é tipo uma catedral colossal. E aí, tipo, ah, ok, terminou a missão, vamos desligar. Aí dá tipo, brrrrrr... isso é ainda mais engraçado quando você lembra que eles têm tipo... eles têm tipo puzinas que eles ativam quando eles vão no campo de batalha que literalmente ensurdecem as pessoas ouvindo. Imagina isso, só que ao invés do... brrrrrr... brrrrrr... RÁPIDO, RÁPIDO, ATIVEM AS BRUASINAS! Oh não, é o som de um titã que sobra! Ai, caramba. Mas tipo, esse negócio das buzinas é um negócio muito legal. Porque tipo, eles vão na batalha, esses robôzões gigantes enormes, e ao longe você ouve tipo a buzina gris... é... buzinando... a buzina de guerra deles. É um negócio muito legal. É um navio atracando no porto, não? É um navio atracando no porto, só que se o navio que vizesse matar você e todo mundo na sua área geral. Ou seja, é um porto-aviões estadunidense. Mas então... Ai, caramba. Mas é... Ok. Espíritos de Máquina. Os Espíritos de Máquina dos Knights, eles são descritos mais como uma inteligência artificial no Codex, mas... Assim, meio que aberto a interpretação. Porque, assim, ele fala que os Espíritos de Máquina dos Knights são os mais fortes que existem. Porque eles... Eles são dos Knights e eles, assim, eles têm uma resiliência maior, eles têm uma força maior, tem... Tem todas essas coisas aí. E os Chaos Knights, os Cavaleiros Caóticos, o Espírito de Máquina deles, é completamente corrompido. Eles não são melhores do que animais. Então, isso é bem legal. É, o som de inicialização do Vista, então, ao invés de ser do XP. Cara, não me fala que eu tive um Windows Vista. Eu sei, eu também tive. O Windows tá uma merda. Cara, terrível. Eu fico... Eu, sinceramente, fico feliz por quem não tem que ter me agredido com o Windows Vista. Até que tenho um carinho pelo Windows Vista, porque foi o meu primeiro computador. Foi o meu primeiro computador. Foi, também foi o meu primeiro. Mas eu tenho um carinho, o assunto foi o mais obrigado. Eu sei que não é o melhor do sistema operacional, mas, eu sei lá, eu tenho um certo carinho pelo Windows Vista. Ah, mano. Eu me fudi tanto na mão do Vista que eu só tenho mod para o momento. É, é. É, ok. Mas é. E, assim, é legal porque, assim, os Chaos Knights, eles têm, tipo... Como o Zack falou, os pilotos deles ficam, assim, colados no controle deles. Então, eventualmente, não há mais distinção entre Cavaleiro e o piloto. O que é um negócio bem bacana. Mas, assim, voltando aos Knights... Eu não sei... Desculpa só, ainda nessa coisa de Chaos, eu não sei se é com os Knights ou com os Titãs ou com os dois do Chaos. que, tipo... Acontece que o espírito máquina vai, tipo, absorvendo a pessoa não só mentalmente como fisicamente até o ponto em que, tipo, não existe mais piloto. Existe só, tipo, uma gosma no chão e ele tem que colocar um outro piloto ali dentro e a pessoa tem que sentar em cima daquela gosma até o ponto em que ele vai ser absorvido. Aí tem que colocar outra pessoa e depois outra pessoa e, assim, tipo, infinitamente. Porque uma hora chega um ponto em que o piloto derrete. Isso é coisa de Chaos Knights. E é bom que você falou isso, Zaki, porque é importante fazer uma distinção aqui. Knights não são Titãs. É importante lembrar isso. É. Tipo, por exemplo, um Knight, ele vai ficar por volta de, assim, 12 metros de alturas maiores. por volta disso, um Titã, ele vai ficar muito mais alto que isso. Ele vai ter, tipo, 100 metros de altura. Bicho é grande. Os mais baixos. Se não me engano, o Warhound, que é um dos menores, ele tem, assim, em torno de 70 metros. Mas, tipo, se a gente for falar de altura de Titã, a gente vai ficar com um nó na cabeça porque tem, tipo, mil e uma coisas falando alturas diferentes pros Titãs. Olha, só pra dar o comparativo aqui pra quem conhece mais ou menos o Gundam, mas só pra dar o comparativo do tamanho. Quanto que o Knight tem de altura, em média? Por volta de uns 12 metros. 10 metros? 10 metros. 12 metros. O menor Gundam de protagonista que tem, ele tem 15 metros, que é o Victory. É, pô. Então, ele é um robô bem pequeno. Em comparação com o Knight podia cair na porrada com o Gundam. Cara, ia ser glorioso. Eu pagaria altos dinheiros pra ver isso. Aqui, uma informação. Talvez não é 100% certo, porque o tamanho de Titã é meio complicado, mas aqui achei a informação de que o Warhound Titan tem em torno de 17 metros de altura. o segundo maior, que é o River, ele tem 25 metros de altura. E por aí vai. O Imperator é difícil de saber o tamanho exato dele, porque eu já vi fontes falando que ele tem 50, já vi fontes falando O Imperator é o mais confuso de todos. É, tipo, ele aparece muito pouco, é difícil de saber. Alguns falam que ele tem 50, outros que ele tem 200. Ninguém conseguiu uma trena grande o suficiente pra puxar até a altura certa. então fica tudo em dificilação. É um negócio foda, cara, porque o Imperator, ele, é tipo, eles falam em um dos livros que ele pode, ele pode abrigar uma companhia inteira em um dos pés dele. Mas aí eles falam que ele tem tipo 200 metros. É um negócio muito esquisito. Entender a altura do Imperator é um dos mais sérios. sérios. Não, é que é aquilo, ele tem 200 metros, então não é uma companhia de um grupo de soldados, é uma companhia de uma organização. Tipo, você pode ter um escritório de advocacia no pé dele. Basicamente. O sindicato local. O sindicato dos guards, meu, ele fica localizado no pé. O sindicato e um dos guards. Mas assim, mas é, os, deixa eu pegar aqui, mas é, existem tipos diferentes de knights que variam em tamanho e utilidade. Porque assim, é importante notar que os knights eles são controlados através, os knights maiores eles são controlados através de um trono, um trono metafórico, é uma sala de controle que é um trono também. O trono mecânico. Era alguma coisa comum no fundo. É o trono mecânico. É controlado pelo trono mecânico. E no trono mecânico você tem o joystick que vocês usam para controlar. É. Assim, quando os pilotos dos knights são iniciados, porque assim, eles, antes de falar dos tipos diferentes, falar do ritual. Porque assim, eles têm um ritual para eles se tornarem pilotos de knights. Porque é o ritual da transformação. eles passam a se tornarem pilotos. E assim, virar um piloto para um para um nobre dessas casas é o maior sonho deles. Porque assim, quando você é um nobre, você tem tipo, todo tipo de regra e etiqueta que você precisa seguir. mas quando você está num knight, você não precisa seguir essas regras. Você pode só cair na porrada com tudo ao seu redor. E é um sonho para a maioria dos nobres. Outros veem como um dever que eles devem à casa. Mas aí já vai de pessoa para pessoa. O ritual de transformação é o que todos passam para se tornarem pilotos. Eles vão para um lugar que é no centro do castelo da casa. Chamada Câmara de Ecos. E essa câmera é iluminada por tochas. Tem vários tronos nela. Você vai para o trono da sua casa. As tochas todas são apagadas e vão ser deixadas sozinhas. Então você precisa se conectar e criar um laço com o cavaleiro. E aí você tem que experienciar os, assim, ecos digitais dos pilotos anteriores. Porque ele guarda as lembranças dos pilotos que já pilotaram o Knight. Então você tem que passar por todas elas para poder se conectar. Então você acaba com a experiência deles também. Aí você conecta com o Knight e você começa a ouvir aquele som do Pong, né? Ou então começa a ouvir Cruel Angel Thesis e dançar com o Knight. Ou do tipo Ah, você vai ser o piloto desse robô gigante? Então, você precisa de traumas. Então vamos cuidar o PTSD aqui para você. Isso me faz pensar. Porque assim, quando eles passam por esse processo eles ficam, tipo, algumas horas desse jeito. E é agonizante para eles. Porque sua cabeça é basicamente sobrecarregada com memórias de, tipo, sete gerações de pessoas por aí. Às vezes até mais. Você tem, tipo, alucinações, pesadelos, convulsões, choros, gritos. Tipo, como se fosse um AVC que dura várias horas. E, assim, uma entre dez pessoas que passam por isso morrem. Mas quando você sai no outro dia, você está totalmente conectado ao Cavaleiro. Para sempre. Até que a taxa é positiva, né? Uma cada dez morre. Não, Warhammer. Para o padrão de Warhammer, né? Isso é um risco bom, né? Pois é. Pera, qual que é o risco de morrer? Um em cada dez. Ah, não é um em cada quatrocentos e oitenta e cinco mil? Não. Ah, então beleza. Vou tentar. Mas, tipo, assim, você, também tem esse negócio que é implicado que o Cavaleiro precisa escolher você. E, o tipo de Cavaleiro que você vai pilotar depende da sua personalidade. E isso é legal porque reflete a personalidade do piloto. Tipo, se você é agressivo e combativo, você vai pilotar um Gallant. Que é um dos um dos knights padrão, assim, que você vê por aí. São grandes, eles têm armas enormes, eles são basicamente a cara da franquia. Eles são corpo a corpo, né? Os Galanties, se não me engano, eles são focados em corpo a corpo. Tipo, Chainsword, um Power Fist gigante e dez porradas, foda-se. Eles são os de corpo a corpo. Então, se você é mais agressivo, você vai com eles. Se você for mais quieto, mais reservado, você pilota um Crusader, que, se não me engano, é de longa distância. E se você é um pré-adolescente, você vai pilotar um super protótipo, aonde você claramente não deveria estar pilotando, mas é a jornada de todo pré-adolescente com um bojante. É literalmente isso, na verdade. Os Armagers são knights menores. São os menores knights que têm. E eles são normalmente pilotados por escudeiros e batedores. Pessoas que não têm experiência ainda, porque ele não precisa, você não precisa estar ligado no trono, conectado a ele pra pilotar ele. Você usa, tipo, um elmo na sua cabeça, você pode usar pra controlar o knight. E também, tipo, viésão da miséria. Tem, tipo, tem, tipo, uma trava de segurança. Então, assim, se o, se tiver um piloto de knight mais experiente com um knight maior, eles podem simplesmente assumir o controle do seu Arvager, se vocês acharem necessário. E daí você fica, tipo, completamente, você não pode controlar ele mais. Simplesmente fazendo ganda e unicórnio de controlar remotamente outras coisas usando as escuras. É o copiloto da autoescola, né? Na verdade, os Arvagers são uma grande autoescola. Se tu fizer merda, o teu professor vai lá, vai te tirar o controle, vai meter o freio e coisa. Tem o freio lá do outro lado, cara. Vai levar o burro. É mesmo. É isso aí. E, tipo, uma coisa interessante é que existem certos efeitos colaterais do processo do ritual que, assim, certos sentimentos que você tinha antes do processo eles são exacerbados. Então, se você tem uma leve raiva de alguma coisa, aquilo se torna ódio e rancor. Sabe? Então, assim, as emoções deles. Se você gosta de Fallout, os caras mostram o 76 pra você em Hulk, né? Só tá tirado do seu coração o ódio e a fúria. É isso aí. Mas, tipo... Ou, se você é uma pessoa triste, eles expandem a sua tristeza fazendo-se ser torcedor no Vasco, sabe? É, tipo isso. A emoção deles é exacerbada. Ah, a emoção deles é exacerbada com essas coisas. Pois é. Eu vou dar uma outra dessas piadas de exacerbação do sentimento que é, já que nós estamos falando de veículos, é aquilo, se quiser exacerbar a raiva, faz o cara ser dono de um mareia. Ou de outro carro que quebra pra caralho. Mareia? Aí você deixa exacerbada a raiva do cara, assim, em escala astronômica. Mareia, um Peugeot? Nossa, cara, nem me fala. Nossa. Você sabe por que o Leão da Peugeot faz aquela mãozinha, né? Uma tá segurando o capô, outra tá mexendo no motor. É isso. Continuando. Pois é. Tipo, ok. E aí existem os diferentes tipos de Knights. Esses tipos diferentes também tem subtipos, tem tipo sub... Tem tipo modelos que são diferentes pra certas ocasiões diferentes. Primeiro nós temos Armager, que é o mais leve e menor que nós já falamos sobre. São nobres de menor prestígio e... Eles são batedores e eles podem ser conectados a um knight maior e controlados por eles se necessário. Daí tem questores, que são os tipos mais comuns. Eles são a cara da facção. E eles são os mais vistos no campo de batalha. Eles são basicamente do que o exército é composto, na maioria das vezes. E daí você tem os Dominus. Eles são quase titãs em escala de poder. Eles são os knights mais pesados e poderosos. Tipo, a armadura deles é mais resistente. Eles têm uma quantidade muito maior de armamentos. Um questor e um armager. Eles formam tipo a frente da batalha, como se eles fossem tanques. uma das armas deles é o Volcano Cannon. As armas dos knights são ridiculamente apelonas, todas elas. O Volcano Cannon é um dos canhões mais poderosos do Império do Homem como facção. Ele tem tipo força 16, AP-5 e 2d6 de dano. AP-5 genérico pra te ter noção. Praticamente vai derreter qualquer tipo de armadura. Mesmo que tu esteja em Light Cover que te dá bônus de armadura, vai derreter qualquer tipo de armadura. Foda-se. A não ser que tu tenha algum escudo especial pra te dar algum tipo de invulnerabilidade. Tu vai derreter a armadura. Ou quando ele vai atirar em você você puxa a carta de voltar do Uno. É o... Aqueles dois baldinhos do Yu-Gi-Oh! É! É o The Gate Attack. Aí acabou, aí o cara se fudou. É, não tem de vez mais. Mas é. E aí tem um outro que é o Serastus que é o tipo excepcionalmente raro. Ele não é visto desde a heresia um desses. O Knight Serastus eles são os mais avançados, os mais poderosos, eles usam tecnologia que já foi esquecida há milênios na era sombria da tecnologia. E é dito que os espíritos da máquina desses Knights são tão violentos e frios que eles podem enlouquecer o piloto só de usar. Isso volta naquele negócio que eu falei dos espíritos da máquina serem uma parte importante dos Knights. Porque assim tem setos Knights que é dito que o espírito da máquina de Knights é tão resiliente tão forte ele pode usar o piloto sozinho. Ele pode ser o próprio piloto em algumas ocasiões. Tipo em um dos livros o Sir Hector ele foi capturado e aí o Knight dele destruiu metade da nave pra chegar até ele o que é um negócio bem legal. Os Knights é como se fosse Titanfall de certa forma porque os pilotos eles tem uma ligação é terna com os próprios robôs gigantes que eles tem que controlar o que é bem legal. E os Knights assim é dito que o espírito da máquina deles eles tem uma eles são tão fortes eles tem uma conexão tão forte com os pilotos que eles podem basicamente agir sozinhos. Tem um evento em um dos livros o Sir Hector ele foi capturado e aí o Knight ele tava numa nave e aí o Knight dele destruiu metade da nave pra chegar até ele. Ele só foi andando assim quebrando tudo pra chegar até ele. É o é o BT do Titanfall 2 quando ele tá na automática. Tipo eu tenho um piloto mas eu posso eu posso triturar os caras no caminhão ainda. Não preciso o piloto eu quero o piloto. É bem tipo o Titanfall mesmo. Os Knights e os pilotos eles tem uma conexão especial. Até porque o cara fica num trono esperando pra se conectar tendo que se conectar por horas com o bicho. Então eles tem um vínculo o Knight e o piloto. Uma coisa legal é que os cavaleiros eles são tipo bem medieval mesmo. Pra maioria das casas pra grande maioria delas honra e dever são coisas muito importantes pra eles e uma parte muito grande da cultura de todos eles. Eles tem tipo eles tem um dever de proteger o povo do mundo deles e fazer honra a casa deles e é engraçado porque tipo quando eles vão interagir com os súditos é tipo meu querido súdito você quem sabe em dia poderá se tornar um piloto tão incrível como eu sou então você poderá proteger seus amigos como eu é um negócio é um negócio bem engraçado entre o cavaleiro Shinji Shinjus 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 o essa piada eu vou mas tipo eles são meio condescendentes com os súditos bem tipo na presa medieval ah eles são aristocráticos aristocráticos é condescendente por natureza eles tem esse negócio mas eles também tem o dever de proteger os súditos então é meio que tipo eles falam com os outros como se eles fossem o adulto e o súdito fosse uma criança de 9 anos é tipo isso é assim eu sei de história o suficiente pra saber que normalmente esse tipo de galera se lasca então né não ficaria surpreso se tiver uma revolução dos Imperial Knights e botar um monte de Imperial Knights que é plebeu sabe que é commoner mas por quê porque nós botamos eles na guilhotine um foda assim eu diria que é um pouco complicado fazer uma revolução é tipo a diferença é que não só um império mas tipo o nobre que tu quer se revoltar tem uma metralhadora em que cada canho e você vive como um cidadão medieval então você não tem ideia do que caralhos uma metralhadora é não tu vê tu vê o Knight tu vê o Cavaleiro mas aí tu não precisa destruir o Knight quando o cara descer faz ele dar uma crise de caganeira aí você chega a caganeira porrada é isso eu acho interessante o cara com os garfos e começa a pensar o cara nossa que morte horrível né digno de um aristocrata mas eu acho engraçado isso dos povos dos mundos feudais de 40h porque tipo ó somos feudais ó vivemos como plebeus feudais porém tem um cavaleiro ultra tecnológico de 12 metros passando do lado semana passada passou uma nave gigante aqui pra coletar os recursos pra levar pra outro lugar mas é medieval assim é medieval exceto as partes que não podem ser medieval tipo você pode viver em uma casa feita de lama e bosta o tanto que você dê os seus recursos pra nós a gente tá beleza é tipo isso isso aí dá errado ao longo prazo cara tudo que o Império faz dá errado ao longo prazo não é mesmo falar que a administração é o bagulho é o bagulho o bagulho o negócio é que tem uma diferença clara é que normalmente os comissários eles nunca param pra cagar porque eles estão constantemente cagando na cabeça eles estão cagando na cena lá do nascido pra matar eu vou disparafosar sua cabeça e cagar no seu pescoço agora já tá não mas é o que eu digo aquilo eu sou totalmente ao favor de organizar organizar a galera plebeia pra tesourar esses esses pomposos aí tem que ter uns robôs do povo também palhaçada essa você pode fazer um Freeblade você poderia fazer uma história onde o Freeblade é um plebeu fazer um Freeblade chamado Robespierre cara Robespierre já é um ótimo nome pra um Knight o Freeblade um Knight Freeblade do povo o conceito legal tipo o o o nome o nome da bandeira dele o nome do do escudo dele é o terceiro estádio né é o terceiro estádio mas é assim é bom que você falou de nomes porque os nomes dos cavaleiros Freeblades são as coisas mais legais que tem tipo cada nome é mais foda do que o outro tipo tem o você vê tem o cavaleiro de obsidiana que é um cavaleiro todo preto com o símbolo de caveira e ele tipo ah eu sei eu conheço esse cavaleiro ele foi aquele que fez Fallout New Vegas né é tipo um obsidiana ok não mas é tipo os eles tem tipo The White Warden eles tem cada nome legal aqui cara você tem a Blade of Finality a lâmina da finalidade você tem o ceifador carmesim crucibulo da da ira você tem tryhard cara todos esses nomes são muito legais e muito tryhard são todos os tryhard você tem um chamado justiça você tem você tem um que literalmente se é chamado ira você tem também Lord Cyril o infatigável cara todos esses nomes são muito legais oi esse aí esse aí não pegou covid esse não pegou covid esse aí não pegou covid cara mas é os freeblades eles são tipo a sua chance de fazer um piloto de robô gigante super foda e é bem legal esse conceito e daí tem também nós vamos falar agora sobre algumas das casas dos dos cavaleiros nós temos a casa Griffith antes antes de falar sobre as casas tem só lembrar a diferença que existem dois tipos de casa dos cavaleiros que são as casas que juram lealdade para o império que são a imperial não me sei imperial questores ou imperial questores e tem as casas que são que juram lealdade para os adeptos mecânicos que são a questores mecânicos é tipo é pouca diferença mas tem que são esses dois estilos de assim o motivo disso existir é que knights eles não eram uma facção independente até recentemente então assim muitas vezes eles costumavam ir em destacamentos juntos dos adeptos mecânicos recentemente que eles se tornaram uma facção única sabe você pode fazer um exército inteiro de knights é três modelos porque assim eles são caros em pontos então você não pode ter muitos deles o que eu vi num torneio oficial era tipo dois knights grandes e uns quatro cinco armagers e esse era o exército de dois mil pontos do cara menos eu acho acho que era menos ainda era tipo um, dois grandes e dois, três army direitos é tipo mas eles compensam porque eles são muito fortes as armas deles são muito fortes isso trata ah sim e agora com as com as regras deles de de que eles têm obsec e eles contam como vários modelos pro obsec é tipo ah eu tenho um destacamento de tropas aqui e eu tô segurando o dispositivo aí chega um cavaleiro não agora ele é meu ah mas tu é só um foda-se obsec é até só um obsec isso também tipo porque obsec é meio que necessário pra uma facção com tão poucos modelos assim não sei se o genérico sabe ou se todo mundo sabe mas obsec na mesa é objective secured é tipo tem um objetivo e é tipo jogo de capturar objetivo tipo qualquer jogo de tiro é domination 40k funciona por padrão com domination e obsec é tipo se essa unidade está nesse objetivo independente de quem esteja ali esse objetivo é dela só que os knights tem uma regra que tipo um knight vale como cinco ou mais depende do tamanho vale como tipo vários modelos pro obsec porque se duas unidades tem obsec quem tem mais modelos ali dentro fica com esse objetivo só que tu vê a base do knight é enorme ele vale como vários modelos ao mesmo tempo então tipo ele senta ele controla o objetivo inteiro sozinho é muito foda e antes o problema deles era justamente que eles não conseguiam segurar o objetivo ah tem um knight aqui ok enche de guarda em volta e ponto o objetivo é da guarda e foda-se é isso aí é tipo a enche de guarda em volta agora o objetivo é nosso tipo ele olha pra trás ele olha ele vê o objetivo ele pode atirar de lá tipo não tem muito sentido eles simplesmente ah não eles pegaram agora não dá mais ele vira ele vira se ele só sabe fecha o olho assim estica o braço o inimigo bota tipo um pé dentro ele vira assim olha pra ele por alguns segundos e atira com a arma dá uma explosão atômica com uma mão ele tá atirando com a outra ele tá dando um tchauzinho antes ele dá tipo aquela mãozinha lá que eles fazem na gringa de tchau tchau sabe ok voltando as casas assim tem a casa griffith e eles são uma caça de guerreiros o negócio deles é todo sobre coragem bravura e força e a parte grande da cultura deles envolve duelos eles tem os duelos de honra deles eles são eles são bem focados nesse negócio de duelos e batalhas e glória e essas coisas cara só me elucida os duelos dessa casa não são tipo dois knights com luvas gigantes se estapeando né eu não tenho certeza mas eu fico pensando agora eu não sei se existe mas imagina se existem justas entre knights pois seria legal ah as lutas não são justas cara Warhammer não não Warhammer provavelmente justas ah porra ah genérico eu caí eu caí na dente got him você caiu justamente na piada genérico toda semana eu caindo numa piada nova do genérico tem também a casa Rock Shroud Rock Shroud eles são tipo todos sobre lealdade honra fidelidade e essas coisas tem a casa Terran eles são subfacção padrão maioria das vezes quando você vê um negócio é normalmente deles a arte ou eles são meio que a cara da facção sabe como toda facção tem uma subfacção que é a cara dela os poster boys os poster boys a casa eterna são os poster boys assim como os ultramarines são dos space marines é tipo isso exatamente é normalmente o esquema de cor deles que você vê em todo lugar quem diria que eles também são azuis né será que a GW gosta de azul pois é estou vendo inclinações né hum você está meio sus GW gremista é isso aí vai lá aproveite a segunda divisão em um agora tem também a casa cadmus e no planeta natal deles eles fazem um torneio chamado o abate e como eles tem muitos mutantes no planeta eles juntam todos os cavaleiros e fazem torneio para que eles cassem os mutantes e quem matar mais vira o líder da casa pelo próximo ano o líder atual é um cara chamado Barão Roland do Swimford Hall ele está no posto há mais de 32 anos e recentemente eles tiveram muitas baixas depois deles defenderem o mundo forja de Grifone 4 da da frota com meia leviatã dos tionetes e aí tem as casas do Questor Mechanicus que são as casas diretamente aliadas com os mecânicos tem a casa Taranis são os primeiros cavaleiros esses aí eles foram fundados em Marte como defensores do planeta e é sugerido que o mecânico usou seu conhecimento em cavaleiros para conseguir uma aliança e negociação com as casas dos mundos de cavaleiros quando eles começaram a exploração tem também a casa Crast e a casa Crast ela vem do planeta Crysis foi um dos primeiros planetas de cavaleiros eu conheço esse é o planeta que faz computadores pegarem fogo né aliás anunciaram o 4 essa semana eita será que vai pegar fogo também cara Crysis 4 nossa senhora vai ter PC que não vai ficar com o jogo instalado na máquina o Crysis 4 veio aí para lutar diretamente com mineração de Bitcoin para brigar para o GPU tá ligado metade dos GPU o high end hoje em dia vão para mineração de Bitcoin a outra metade vai ser para jogar Crysis 4 mas vamos ter uma guerra por placas de vídeo sim enfim mas é o planeta Crysis foi um dos primeiros planetas cavaleiros porque eles foram descobertos na grande cruzada e tinham várias casas em Crysis mas o que se juntou mais rápido o Mechanicum foi o Crysis esse planeta ficava perto de March que deixou fácil para juntar suprimento reabastecer essas coisas mas na heresia de Horus Crysis foi destruído e quando os cavaleiros de Crysis voltaram ao planeta natal encontraram todas as outras casas dizimadas eles juraram lutar e destruir o caos então esse tipo meio que o negócio principal deles eles lutam contra o caos com muito fervor tem também por último a casa Raven que tem muitas visões né e que também é muito para os jovens titãs é isso aí ou a casa que o o grito de guerra deles é a Nevermore quando eles entram na batalha os pilotos mostram a câmera indo no olho deles que nem só isso mas é a casa Raven era a maior casa de cavaleiros do império tinha uns tipo centenas de cavaleiros e dezenas de casas menores servindo eles e durante a grande cruzada a casa Raven se aliou ao mundo forja de metálica que a gente falou sobre e eles estavam pedindo sacristans suficientes para servir todos os cavaleiros em troca de lealdade sacristans são meio como tipo servidores são meio como tipo servidores que também servem como escudeiros é tipo isso mas eles são bem importantes eles são tipo tem poder político foda porque sem eles os cavaleiros meio que não tem manutenção direito isso aí isso mesmo eles fazem toda manutenção nos knights e essa lealdade que os cavaleiros tem com o adeptos mecânicos de metálica e vice-versa ela se mantém até hoje essas são só seis porque não são só seis são sete que existem muitas casas muitas casas e essas não são todas que tem no codex atual como casas entre aspas oficiais jogáveis mas como tudo em 40k tu tem essas casas pra te ter de inspiração mas a grande diversão é tu criar tua casa ou criar teu freeblade essa é a parte massa é isso aí é é muita casa cara é quase mesmo é quase assim quase próximo do tanto de capítulos de Space Marines que tem basicamente mas é e aí é importante falar um pouco sobre o tabletop porque eles são uma facção bem interessante no tabletop eles são uma facção bem diferente como a gente falou eles tem poucos modelos que eles podem usar numa partida porque eles são tão caros tem um estratagema que é a coisa mais legal da facção inteira estratagema é uma coisa que você pode usar no jogo a qualquer momento que pode te dar uma vantagem temporária para aquele turno e assim esse estratagema se chama death grip e com esse estratagema um good knife um good knife que tem uma manopla do trovão ele manopla do trovão sendo tipo uma mãozona que eles tem normalmente thunder strike gun ele pode pegar veículos inimigos daí você e o seu oponente fazem rolagens de dado e você adiciona a força do knight a rolagem e cada vez que a rolagem do oponente falha ele perde uma de vida se ele rolar certo ele pode escapar da mão então você literalmente está pegando o negócio e apertando ele até o negócio explodir então dá pra dizer que quando ele ataca it goes it goes it goes it goes it goes it goes sim fizemos uma piada de death grips esse podcast está on five cara tem também um outro noivete eu diria cara tem uma relíquia chamada the paragon gauntlet e você literalmente essa aqui você literalmente pode pegar um veículo inimigo tacar ele longe então você pega ele e joga ele em outro o que é muito engraçado aquela habilidade o yeet é o yeet cara a habilidade diz literalmente o seguinte se um veículo ou um monstro for destruído por esta arma selecione uma unidade inimiga a nove polegadas do usuário e roda um d6 num 4 mais ela sofre de 3 feridas mortais ou seja tu pegou e jogou longe deu um que é isso aí é tipo tem também uma que chama thunder coil harpoon cara a gente já falou sobre o volcano canon e como as armas dos knights são ridiculamente apelonas bom essa aqui é muito apelona isso aqui você tem força 16 ap-6 e dano 10 ap-6 é muito overkill cara muito muito pra você ter uma ideia o lemon rust tem 8 de vida esse negócio literalmente dá insta-kill em lemon rust o lemon rust tem 12 se eu não me engano deixa eu confirmar aqui eu tô vendo aqui ao vivar ao vivar se a minha internet deixar com certeza lemon rust battle tanks you can have support lemon rust tem 12 de vida total um lemon rust qualquer forma você ainda dá 10 de dano no bicho ele fica com 2 continua tudo continua sendo estúpido tá cara é muito é muito continua sendo um atropelamento continua é é é muito ridículo cara mas assim reflete porque esses bichos eles são hiper caros em pontos e eles são robôs gigantes na verdade o Thunder Coil consegue matar um lemon rust porque tem a regra adicional que se ela causa dano ele sofre ter 3 feridas mortais adicionais ou seja tu consegue matar um lemon rust em um único tiro é é isso aí eu tinha esquecido desse detalhe então é você dá insta-kill insta-kill em lemon rust se você quiser uma coisa muito ridícula bicho sim é aquilo né tranquilo assim totalmente administrável totalmente totalmente cara se você vai lutar contra knights se você não tiver anti-tanque você tá morto você tá fudido acabou cara não dá acabou pra você você não dá mas o o que eu gosto muito de knights na mesa é o fato deles funcionarem como unidades comandantes tipo não quero fazer um exército só de knights vou fazer tipo um exército de space marines mecânicos e vou colocar um knight ali no meio tem um canal que eu gosto muito de ver gameplay de 40k tipo partidas de 40k que é o play on play on tabletop no youtube muito bom esse canal e tem um cara que ele tem um exército de death guard e ele tem um knight de um cavaleiro de comandante e o cavaleiro dele tipo de todas as vezes que ele jogou eu acho que o cavaleiro dele morreu uma ou duas vezes porque é tipo muito forte muito grande e tipo é o tipo de unidade que tipo com muita segurança tu pode colocar ele numa posição vulnerável pra que ele tenha visão e ele dificilmente vai morrer é tipo tu precisa bater muito pra um cavaleiro cair é muito estúpido é pois é eu acho que nós já falamos de tudo aqui não é mesmo? é é tá bom mas é não não há muito o que falar sobre os knights eles tem muita pouca lore não deram não deram muita coisa pra eles também né culpa de quem será culpa de quem eu e o Yoda a gente tava comentando que tipo o foco de 40k nunca ainda não é e dificilmente vai ser bicho grande tipo tanto em história quanto em na mesa tipo bicho grande dificilmente é relevante eu não sei se isso eu não sei porquê mas também é o que eu tava falando com o Yoda tipo da questão das histórias tipo que o pessoal de 40k curte história mais próxima do tipo humanos normais sobrevivendo ao green dark tipo por isso que a história da guarda por isso que Gaunt's Ghost é tão popular ou porque Eisenhorn ok o Eisenhorn é um inquisidor mas é uma história tipo de investigação no universo de 40k os livros de Necrons estão super populares porque por mais que Necrons sejam robôs egípcios imortais eles são muito humanos digamos assim tipo eles são tu entende a dor deles tu entende as paranoias loucuras deles que torna tudo muito interessante e aí tu colocar um nobre pomposo que dirige um robô gigante tipo não é o tipo de história que parece eu leria mas é aí que entraria a história de um piloto de Night Playbill sim aí eu acharia foda eu leria qualquer tipo de história eu falo pro Zack que os Knights eles tem muito potencial que não foi explorado o suficiente eu acho sim eles tem muita coisa boa assim é um conceito muito parecido com Titanfall e você facilmente poderia fazer uma história sobre humildade sobre dever essas coisas com um Knight e o outro assim eu acho que dava pra fazer uma história muito legais com Knights e que simplesmente não foram feitas muitas ainda mas você vê realmente você vê no codex você vê no codex dos Imperial Knights o negócio é muito curtinho e o codex dos Knights Caóticos é ainda menor tipo tem quase nada no codex o cavaleiro do caos é tipo ah então tem esses cavaleiros aqui que eles traíram o império agora eles querem destruir tudo é isso literalmente isso tem tipo o que tem umas 30 páginas só dos Chaos Knights o livro todo? é o livro todo da parte da história tem tipo 30 páginas o livro todo tem 72 é muito pouco pra um padrão de livro de 40k você vai pros Imperial Knights eles tem 69 páginas da história nice mas é mas eu acho triste podia ser explorado mais podia ser expandido isso aí pois é tranquilamente tem espaço tem muito espaço sim podia acontece que os Knights eles originalmente eram como a gente já falou uma facção de suporte eles não tinham muito foco é que nem os Harlequins do Zelda os Harlequins tipo tem muito pouca coisa porque eles não eram uma coisa independente até muito pouquinho pra trás então tem muito pouca coisa pra se usar e pra se escrever sobre eles então eles acabam tendo um códex pequeno com poucas unidades com pouca história e também não tem muita coisa acontecendo com os Harlequins eles são tipo bem normais entre aspas eles são bem legais na verdade mas não tem muita coisa acontecendo é assim a gente já falou a gente já falou das maiores facções nessa primeira temporada por isso que os episódios estavam tão longos mas a partir daqui os episódios vão ficar cada vez menores porque nós vamos falar de coisas com menos história então assim é melhor a audiência se preparar pra isso é até bom eu acho que fica mais digerível pra galera e pra nós fica menos cansativo porque aqueles episódios de duas horas cara eu pessoalmente termino eu desligo o computador e vou fazer outra coisa e olha eu desligar o computador e sair da frente do computador é raro e também leva bastante tempo pra editar o que não torna as coisas muito práticas mas quem edita é o nosso grandioso Yoda ele mais do que ninguém pode ser a dor que é editar é um processo demorado eu não posso negar mas tipo mas é e agora que nós estamos assim já falamos de todas as principais facções do tabletop nós estamos encerrando a nossa primeira temporada com esses episódios só que os episódios não vão encerrar nessa primeira temporada os episódios vão encerrar na nossa série season finale que vai vir nos próximos episódios onde nós vamos falar sobre o evento mais importante da linha do tempo de Warhammer então eu acho bom vocês se prepararem esse foi o décimo sexto episódio do podcast dos Ultramaneiros nós agradecemos por ouvir e pedimos que se você quiser nos apoiar você pode nos seguir no twitter em arroba ultramaneiros e também pode assistir o podcast em vídeo no nosso canal do youtube o link vai estar na descrição se juntar o nosso servidor do discord 40k tts brasil o invite vai estar na descrição também e vocês podem me encontrar no twitter em arroba luca vendramel genérico onde nós podemos te encontrar em dois locais primeiro no youtube no canal senhor genérico e não não é aquele que se chamava senhor genérico antes de mim mas tem menos inscritos que eu também que recentemente eu postei a última parte da minha trilogia de estudos de personagens sobre o travis touchdown de no more heroes mas se vocês não quiserem me encontrar no youtube vocês podem me encontrar no twitter em arroba sr underline genérico sem acento e o genérico está trabalhando em um vídeo muito bom que vai vir daqui a pouco então fiquem ligados no canal dele já estou começando a fazer a próxima review já e zack onde nós podemos te encontrar vocês podem primariamente me encontrar no twitter em arroba zack zack stardust tudo junto na steam com zack d thr plaster eu geralmente vou estar mais online por aí também tem o instagram que também é zack stardust mas o instagram é mais menos tito post é um pouco mais normal onde eu tento fingir que eu sou um humano como qualquer outro não se esqueçam de deixar um like se inscrever e clicar no sininho para dar aquela ajuda e comentem aí embaixo que tipo de freeblade vocês fariam o que vocês acham que é o freeblade um conceito de freeblade muito legal que vocês gostariam vocês tem algum deixem aí nos comentários se vocês tiverem por enquanto é só nos vemos em duas semanas que o imperador esteja convosco e aí e aí Obrigado.